Débora Nascimento fala abertamente sobre a separação de José Loreto e o Surubão de Noronha. A atriz Débora Nascimento, que foi casada com o ator José Loreto por quatro anos, decidiu abrir o jogo sobre sua separação e esclarecer o polêmico episódio conhecido como Surubão de Noronha, que dominou os noticiários em 2019. A separação do casal gerou muita especulação e boatos, incluindo a alegação de que as viagens do casal para Fernando de Noronha tinham como objetivo encontros íntimos com outras pessoas. Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o quê, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia. Fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes que têm discernimento ainda têm essa dúvida se houve ou não, mas também não vale eu dizer se teve ou não, disse ela em participação no podcast Desculpa Alguma Coisa. A atriz também falou sobre o impacto emocional que a situação teve em sua vida, especialmente considerando sua filha de 10 meses na época. Uma mãe com um neném de 10 meses sendo exposta, teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que o defendesse o indefensável, afirmou. É importante notar que, apesar da separação, Débora Nascimento e José Loreto mantêm uma boa relação em prol de sua filha, Bela, que hoje tem 5 anos. O ex-casal compartilha a guarda da criança e mora no mesmo condomínio para facilitar a dinâmica de convivência com a herdeira.